Oi, tudo bem? Aqui é o Helder. Primeiramente, eu queria te dizer que toda semana eu farei um vídeo relacionado à pronúncia, tá legal? Para te ajudar com a pronúncia de palavras. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a sua dúvida é a mesma dúvida de vários, então eu farei um vídeo sobre ela, tá legal? Hoje nós vamos abordar cinco palavras, algumas delas eu já fiz até alguns vídeos, mas cinco palavras que selecionei para te ajudar com a pronúncia, tá legal? A primeira delas é basic. Então, muitas pessoas costumam pronunciar esse S com som de Z, mas ele tem som de S mesmo, tá? Então, nada de basic, tá? Então, é basic, basic, basic. A segunda é uma que muitos confundem com... acabam pronunciando um palavrão em inglês, tá? Por isso eu fiz até um vídeo especial sobre ela, porque é altamente delicado mesmo, tá? É focus, focus, focus. Focus, tá? Então, cuidado, tá? Focus. A terceira palavra é married, married. Então, nada de falar married, não, tá? Married. 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 A quarta palavra é purpose. Então, nada de falar purpose, tá? Nada disso. É pur-pus. Pur-pus. E lembra que esse S aí tem som de S mesmo, tá? Nada de Z. Pur-pus. E a quinta e última palavra, unfortunately, 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 tá? Essas foram as cinco palavras, eu vou repeti-las de forma natural, tá? Então, ouça aí e repita em casa, tá legal? A primeira palavra, basic, basic. A segunda foi, focus, focus. A terceira foi, married, married. A quarta palavra foi, purpose, purpose, purpose. E a quinta e última palavra foi, unfortunately, unfortunately. Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha aqui embaixo, não esquece também de se inscrever em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, pra que eles tenham a mesma oportunidade que você acabou de ter. Não esquece, amanhã um vídeo meu falando inglês. Amanhã falaremos inglês. Um abraço. Fui!